Betânia diz às irmãs que precisa contar algo antes de partir. Balaque diz a Moisés que gostaria de sair dali com a certeza que eles são aliados e não inimigos. Betânia passa mal e decide não contar nada às irmãs, e aconselha Jaque a tomar cuidado com Zur. Balaque e Betânia saem do acampamento hebreu. Moisés sente um alívio com saída de Balaque. Em conversa com Koray e Datã, Zur diz que tem que ir embora. Balaque conta tudo sobre a viagem para a rainha. Balaque se preocupa ao saber da visita do general Ori. Betânia e a rainha conversam sobre Zur. Betânia cobra de Balaão sobre sua filha. Hur fica feliz por Leila. Ada vai até a tenda de Josué. Ele rejeita ela. Ada insinua e faz escândalo dizendo que foi atacada por Josué. Ainda não vai fazer o pé. Tchau.